Diretor Elia Júnior Durante a noite, os policiais de rota o enxergam como gatos no escuro. Vocês irão acompanhar junto comigo uma incursão em uma comunidade cuja iluminação mal dava para enxergar quem estava à nossa frente. E para quem acha que o trabalho da rota é fácil, assistam esse vídeo. O primeiro batalhão de choques, ou seja, a rota está entre as cinco forças de Estado melhores do mundo. Então a rota está entre os cinco, isso é uma estatística feita pelo policiamento, lá o secretário de assuntos de segurança do Japão. Respetindo ao meu comando, Respetindo ao seu sentido, mal de forma, hombrado de rota. Mal de forma, hoje! Rota! Rota! É a segunda cita. Bom, eu já tive eleição da Tangeonte, pelo ponto de ônibus aí da estacionamento da Selenot, Avenida Sete de Setembro, Alta, Alta, direito. 714, 1714? Alta, Alta, direito. E essa ramosa vermelha? Tente de três. É aqui, né? Será que é essa? Não, não é aqui não. Não é aqui não, depois da... Depois tu faz o S, né? Depois tu faz o S, é o campo... Ó, pode ser essa. Pode ser. Também não é. Só que dá pra ver o morro. É lá, pô. É lá? É lá, acho. Olha lá onde? Tá naquela primeira lá, porque aqui no Rio não tem essas todas as coisas. Fala, mano. Aqui, pode subir. Pode subir, olha o morro aqui. É esse morro aí, tá? Porque é o Rio. Primeiro na moralzinho. Essa aqui, no meio da favela. Essa aqui, né? Aqui, é aqui. Deixa eu entrar aí? Tá bom. Deixa eu ver se depois dá pra sair. Porque eu vou pro outro dia. Falou que ela caiu dentro do morro mesmo, falou. É aqui mesmo. Então a parte de carro parada... Eu vou descer na caminhada aqui. Não vai sair daqui não. Como não? O nome do carro aí? Sua senhora? Não vai sair daqui não. Vamos lá, vamos lá. Aqui. Volta, volta, volta! Vamos lá. Aqui não vai. É lá e tal. Você ouve para os caras aí? É lá. Será? Pura ligando. Eu vou ali buscar um cigarro na minha sogra ali. Onde é o seu mocão? Eu moro aqui embaixo. Onde? O que é? Só você aqui direto. Minha mulher tá em casa com meu filho ali. Eu tô cortando frango. Cheio de ferro, meu amor. Acho que essa menina tá chamando a sua mulher. É, minha mulher é essa. Tá? Derrubou a notação? É, isso aí faz um tempão. Quanto tempo? Eu saí de lá em 2003. Qual que é o seu nome? 2000? 2003. 2003 eu fui preso. Aguarde um pouquinho. Taca o documentário aí. Pega a minha casa lá, né? Você ainda vai? Eu vou ali buscar uma lâmpada. Tá fazendo o que da vida, bacana? Eu? Tô trabalhando, senhor. Servente. Servente? Servente? Faz quanto tempo que eu saí da academia? Faz... Saí de lá em 2005, senhor. 2005? 2005. Já faz tempo? De lá pra cá eu tô... Não quero saber mais essa vida não, senhor. Tem uma droga, mano? Não, não. Tranquilo. Tranquilo? Já usei, senhor. Mas hoje em dia eu não uso mais. Na sua casa vai pagar alguma coisa? Não, não. Tem não se eu quiser. Tem nada errado, não? Não, não. Pode ser lá. Vou comprar a lâmpada hoje, mano? Não vou comprar a lâmpada, não, senhor. Tá vendo a janela aberta ali? A minha sogra tá ali, ó. Aquela que tem uma lâmpada? É, agora que eu vou lá buscar uma lâmpada e buscar uma cigaça. Ela vai me dar pra me fumar. Você não viu o eco ou não? Nada. Não viu o eco? Não. Nós perdemos um eco, mas foi lá embaixo. Foi lá embaixo, foi lá embaixo. Foi lá embaixo, deu um eco lá do outro lado. Nós perdemos dois aqui embaixo. Perdeu? Lá de baixo eles já conseguem ver, porque estreitou muito a viela. Eu sei passar, você tem que cruzar de um lado pro outro. Nós cruzamos, os dois estavam lá de quase. Eu perdi, tem um monte de entrada aqui, ó. Eu vou subir, vou bater umas portas aqui e ver se acha alguma coisa. Aqui pra cima? Aqui pra cima não tem nada. Bateu aqui não? Não batemos, mas chegamos, não tinha ninguém, não tem nada. É isso mesmo, os moleques foram sentados numa pedra pra cá, desceu aqui não? Não, aqui só está esse malucão aí, mas sem novidade também. Ó o bacana. Tem mais escada aqui pra baixo? Tem mais barraca pra baixo ou não? Não tem mais nenhum? Onde que é a pedra aqui? Onde é a pedra? Aqui ó, aqui ó. É só os eco tão baixo aqui. Não é eco lá não. Só deu um, só deu um. Aqui nós chegando só deu, mas foi lá do outro lado. Ele deu um eco lá do outro lado, ó. Não, mas é eco esse que veio aqui, porque lá no Nemise ninguém dá tiro não. Então, mas o barulho veio daqui ó. Pode ter sido dessa caída aqui ó pra cá. Então, pode ter sido pra cá então, velho. É, vamos pra vós. Leva do outro lado. Vocês não escutaram lá embaixo? Não, escutou lá embaixo agora. Estamos escutando agora em cima do barulho. Não, aqui não é não. Isso aí já faz tempo que está fazendo esse barulho aí. Pra, pra, pra. É, isso aí não é eco não. Isso aí não é eco não. O que deu primeiro era. E parecia de 40 ainda. Eu falei, meu, os caras estão dando tiro lá. Eu falei, não é aqui não, cara. Aí eu já tava até voltando pra lá pra gente ir pra outro QTH. Porque também não é aqui não. Esse não é não. Esse aí faz tempo que tá assim. Mas nós chegamos, deu um eco. Mas foi do lado de cá. Não foi da pra cá não dá, porque tá no Vale, mano. É foda, perde. Vira, vira, vira pra lá pra lá. Vai subir ou não vai? Tá, vai tentar aqui em cima. Vida aí. Tudo bem? Tô sozinha? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Agora vocês reanimam só? E o marido? Ah não? Tudo em paz aí, né? Tá bom então. Boa noite. 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 Faz tempo quando? 2006 2006? Só tem esse biólogo O que você tem de errado na sua casa ainda? Não tem nada de errado não Pode chegar ao serviço aqui 104 104 Já pagou tudo ou está assinando aí? Não, pagou tudo. Vai registrar tudo Sozinho o que? Ação de ônibus Ânibus? Tá sozinho? Não, tô com minha esposa aqui, minha filha tá aqui em cima conversando E o roubo? Você tava sozinho? Ah não, tinha mais um comigo Tavam os dois armados só você? Não, não tava armado não, senhor Ninguém? Nenhum dos dois tava armado Trabalho quanto do ano? Foi me rec 500 reais E de lá pra cá? Não, nunca mais Falei Chegado? Chegado, trabalho tudo Marocê só me rec E minha filha também Tem duas filhas Uma tá com a avó e ela tá morando aqui com isso Não tem nenhuma arma guardada aí não, né? Se a gente entrar e achar Pode entrar, senhor A ideia é ver esse outro, viu? Você mora com a sua exposição? Minha filha também Eu mandei na casa da avó e ela tá brincando aqui em cima Brincando em cima onde? Na rua? É, eu tava aqui em cima aqui na rua Quando dá 9 horas a gente manda entrar pra dentro de casa Tá bom Posso ir, senhor? Pode Posso ir, senhor? Pode Tá, muda pra guardar ali Deixa eu pegar a escada ali Isso, isso Vamos aqui na nossa direção aqui É, nós vamos passar lá aqui Não Descer lá Não, a vinha tá em cima É antes aqui, ó É antes aqui, ó É antes aqui Esse barraco aqui, vem aqui Isso, ó, tá vendo o carro? Rabeto, né? Rabeto Vai descendo, aí tem esse primeiro barraco com um ponto de luz Você desce mais à esquerda Esse barraco branco aqui, vem no meio aqui É Pagadão É Vamos com um rampa aí por baixo aqui Puta, mas é uma caminhada Deixa mais fácil lá por cima É, uma caminhada Não, lá por cima é mais difícil, pô Dá uma roleta lá em cima, ó É, pô Viatura, nós vamos sair e vamos passar na rua lá Para lá e desce, ó Olha a escada lá Isso, tem uma escada de viatura Tem barraco branco no teu terreno ali, ó Esse barraco tem dois terrenos ali Isso, lá no meio Isso Isso É uma corrente Não, não 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 Estou vindo à casa da minha tia Moro aí Moro aqui Nos prédios embaixo Vamos lá Vamos lá Vai entrar na padaria assim Puta, imagina aí, de calça clara, assim, sapato Não, o Elissa limpinha, mano O que você fez? Gostou braneira? Caramba Perdão Será que dá pra já? Dá pra gravar a cena do filme lá? Tamborou? Verão? Tudo de terror Vai sim Bora Diretor Elia Júnior